O Supremo Tribunal de Espanha decretou para a antiga Presidente do Parlamento Catalão, Carme Forcadell, prisão preventiva com uma fiança de 150 mil euros. Vai poder aguardar o julgamento em liberdade, mas continua detida até ao pagamento da fiança. Forcadell foi a única dos seis arruídos a sofrer uma medida de coação tão grave. Dos outros cinco a quatro foram aplicadas fianças de 25 mil euros e um quinto ficou em liberdade condicional sem ter de pagar fiança. São acusados de sedição pela Justiça Espanhola após a Declaração Unilateral de Independência, à qual o Governo de Madrid respondeu com a aplicação do artigo 155. Vários membros do governo destituído continuam em prisão preventiva.